É carnaval, eu, o bloco vai passar Mamãe, eu quero brincar Se a canoa não virar Com o tatá eu vou pular Meu carnaval vai ter confete e serpentina Habito e fantasia até o final do dia Pode abrir alas que eu vou pra folia É carnaval, eu, o bloco vai passar Mamãe, eu quero brincar Se a canoa não virar Com o tatá eu vou pular Vem cá, bebezinho do meu coração Alô, dona Maria, entra no cordão Ei, você aí, aqui tem dança pra chuchu É frevo, é xé, é samba, é macha e maracatu É carnaval, eu, o bloco vai passar Mamãe, eu quero brincar Se a canoa não virar Com o tatá eu vou pular Meu carnaval vai ter confete e serpentina Habito e fantasia até o final do dia Pode abrir alas que eu vou pra folia É carnaval, eu, o bloco vai passar Mamãe, eu quero brincar Se a canoa não virar Com o tatá eu vou pular Vem cá, bebezinho do meu coração Alô, dona Maria, entra no cordão Ei, você aí, aqui tem dança pra chuchu É frevo, é xé, é samba, é macha e maracatu Se você pensa que suquinho é água